Nós estamos aqui na barragem da captação Timbó. Nós vamos mostrar para vocês aqui o abandono total dessa barragem. A situação dramática que o nosso povo vem passando, vem sofrendo. As imagens mostram o sofrimento dessas pessoas, pessoas já com uma certa idade carregando água em carrinho de mão, com balde na cabeça, por causa desse descaso aqui da concessionária Caerne. Você vai acompanhar toda essa matéria, um bate-papo com os pescadores? A gente está tratado como indigente, como um porco, algum bicho qualquer. Isso é uma água dessa para boi, boi búfalo, lá do Pantanal, no meio do mundo. É água para os boi búfalo do Pantanal? Pantanal, com certeza. Isso é água para o ser humano. Você vai ver a limpeza total da barragem também, do Rio do Salto. Toda a cobertura, um bate-papo com Duarte, com Antônio Duarte, ele que vem preservando e lutando constantemente por essas barragas. Cada caçamba dessa de material que a gente vai tirar daqui, é uma caçamba de água que vai juntar. Continua ligado aqui, meu querido, minha querida, meu amigo e minha amiga. Fica conosco aqui por esse canal, Nordeste TV e Gazeta Popular. Não se esqueça de inscrever-se, deixar o like, compartilhar, comentar à vontade. Ajude-nos a avançar, mostrando a realidade do que vem acontecendo aqui no Nordeste do Brasil. Vem comigo! Vocês estão ligados aqui na TV Nordeste? E aí E aí Música Muito bem, de volta aqui as barragens desta feita, a barragem do Rio Timbó. Vamos mostrar as dificuldades que os profissionais estão encontrando para conduzir essa limpeza, que aliás seria a responsabilidade total da CAERN, mas que está largada há mais de 40 anos. Como vocês estão vendo aqui, segue aqui Tiago, por favor. Eles estão parados nesse momento porque é horário de almoço, mas a imprensa não tem horário de almoço, não tem horário de descanso. Nós estamos trabalhando sempre. Só para mostrar para vocês que essa vegetação, ela se criou aqui justamente por causa da poluição, por causa da poluição do rio. Quando na verdade deveria ser preservado e limpo por todos, principalmente pela CAERN e pela, principalmente pela IGARN, né? Que deveria proteger as nossas nascentes. Então, eles começaram agora a limpeza aqui no leito do Rio Timbó. Você vai acompanhar toda a matéria por este canal, a Gazeta Popular e a Nordeste TV. Fica ligado nos detalhes, tudo que está sendo feito aqui, porque nós precisamos avançar, mostrar e despertar o povo, o que está por trás dos bastidores. Um descaso total. Alô, Alex Silva, do programa Alerta Grécia. Olha aí o descaso total do IGARN, com os leitos desses rios, desses mananciais, que são utilizados para abastecer cidades da região agrécia. Infelizmente, todos os anos, a CAERN fatura milhões, milhões, mas não consegue devolver. De forma honesta, de forma coerente, a água que deveria chegar na sua torneira. Olha aí. Vamos mandar caçamba para o Rio do Salto. Vamos ajudar. Olha o sacrifício do nosso povo aqui. Isso aqui é a cidade de Santo Antônio, ó. Eles estão se valendo desse poço aqui, ó. E essa água nem sabe de onde vem, né, dona Azuleide? É. Eu sei que eu estou tirando daí para gastar. Só não faço beber. Vá, minha filha, vá. Vá, não vou empalhar a senhora mais não, viu? Olha aí, olha aí, ó. Um abraço para vocês que nos acompanham. Deus abençoe. Olha aí. Chuva de honestidade aí. Olha o sacrifício do nosso povo aí, ó. Está achando que é brincadeira? Não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. Eles vão para o bairro Bela Vista, dá quase 600 metros aí, ó. Não é isso? Todo dia é sacrifício. Todo dia é sacrifício. Então, vamos lá. Nós estamos agora mostrando aqui o leito do rio Timbó, a barragem ali na frente. Mostrando para vocês, queremos mostrar para vocês esse descaso, esse abandono total, total de empresas aqui do nosso Rio Grande do Norte que poderia cuidar melhor desse rio. Olha as águas, a contaminação, a lama e essa plantação que só nasce onde existe poluição. Então, gente, isso aqui não é falácia, isso aqui não é drama, isso aqui é uma realidade. Muitas pessoas poderiam estar conosco nessa batalha, nessa guerra, nessa luta de preservação desses mananciais. Eu queria desafiar você, meu prezado amigo aqui dessas cidades circunvizinhas, passagem, Espírito Santo, Jundiá, Santo Antônio. Cidades que são abastecidas por essas águas, cidades que há tantos anos vêm sofrendo. Sofrendo e, como vocês veem nas imagens, pessoas carregando água em carrinho de mão, em galão, na cabeça, porque não tem água nas suas torneiras. As águas não chegam nas torneiras por causa da irresponsabilidade de alguns órgãos públicos que deveriam cuidar melhor dos nossos mananciais. Isso aqui é uma situação séria. Ninguém via e hoje o canal da Nordeste TV e a Gazeta do Rio de Janeiro mostra com exclusividade as imagens aqui do Rio Timbó, mostra com exclusividade o descaso total da igarne que não vem cuidar desses leitos. Queremos aqui agradecer a equipe, o Comitê Provisório, que tem trabalhado incansavelmente com o meu amigo Duarte, Antônio Duarte aqui do Espírito Santo, que tem trabalhado com unhas e dente, implorando as prefeituras para mandar as caçambas. E na maioria das vezes fica apenas no vácuo, na inércia da falta de compromisso de muitos gestores. De pessoas que só se preocupam com os votos, de comprar os seus votos de 4 em 4 anos. Mas não se preocupa com isso aqui, Tiago. Mostra aqui. Olha o lameiro, olha o lameiro, olha o lameiro lá. Olha a situação. São essas águas que você consome, meu prezado telespectador aqui da nossa região agreste. São essas águas que chegam nas suas torneiras. Poderia chegar de uma melhor forma, mais potável, mais clara, mais limpa. Mas infelizmente, isso aqui está abandonado há mais de 40 anos pela CAERN e pela IGARN, que é o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. É realmente, é algo que toca os nossos corações. É algo que nos deixa sensibilizado. Nós que moramos aqui a vida inteira, nós que acompanhamos o sofrimento do povo sertanejo, do povo do agreste, que já estão acostumados com a seca. Mas não é a seca por falta d'água. É a seca da irresponsabilidade. É a seca da corrupção. É a seca da falta de compaixão. É a seca do mal que vem predominando aqui na nossa região nordeste. Muito bem, estou com o Antônio Duarte, sempre trabalhando. Já estava com os pés na lama, pegando camarão. Tem camarão aí, Duarte? Duarte, fala para a gente o resumo do trabalho da barragem do Rio do Salto e o início aqui do Rio Timbó. Nós conseguimos já tirar 602 carradas de material lá do Rio do Salto. Tem um reparo para fazer na parede lá da barragem. A gente trouxe o equipamento para cá. Já começamos aqui, a barragem seca hoje, né? E já vai começar a sair material daqui. Aqui é cinco vezes maior do que a área do Rio do Salto. Mas para você ter uma ideia, faça aquela comparação da caixinha d'água com a piscina olímpica. Depois da limpeza, a limpeza total dessa barragem, significa que teremos água em abundância? Explica melhor para a gente. Olha, o tempo de hora que a CAERN disponibilizou da PC é pouco para esse serviço aqui. Então a gente vai fazer um serviço, mas não é aquela coisa plena, né? Vai melhorar bastante. O Rio do Salto lá, ele já chegou no limite. Agora aqui tem espaço de fazer um mega reservatório, mas a quantidade de horas que tem de máquina é insuficiente. Pelo que eu vejo, nós estivemos na nascente do Rio Timbó. Existe uma parte ali que os caminhões são abastecidos diariamente. Vocês vão ver nas imagens agora. Então tem muita água aqui nesse leito. O problema é como o Duarte sempre diz. O problema não é falta d'água, gente. O problema é má gestão. Para isso, a gente apela aos prefeitos das cidades. Prefeito, pelo amor de Deus, acorda. Todos precisam ajudar, pressionar, porque ninguém faz nada sozinho. Um andorinha só não faz verão. Não é só dos prefeitos, não. As prefeituras também têm seus... As chuvas estão chegando aí e falta caçamba. Essa máquina aí enche uma caçamba em dois minutos. Então a gente consegue tirar aqui muito material. E cada caçamba dessa de material que a gente vai tirar daqui é uma caçamba de água que vai juntar, né? Quanto mais a gente cavar, onde está essa máquina aí, aprofundada aí, dava 50 centímetros. E como é um barro mole, a lança ali desceu 3 metros com a maior facilidade. Então a gente tem aqui uma facilidade de deixar uma profundidade boa do início do paredão até o final. Mas o problema, Antônio Duarte, o problema é que, como você falou, os prefeitos, os vereadores, podem fazer audiência pública, a população pode se manifestar e ir até o Ministério Público, exigir. Porque isso aqui é um trabalho, sinceramente, é um trabalho de meses para você realmente fazer uma barragem como deveria ser feita. Fazer um novo paredão, novos equipamentos, que isso seria o ideal, manter esses equipamentos da época de Dom Pedro II. Não tem condições. Quando foi feita essa barragem, elevaram a parede e não fizeram limpeza nenhuma. Na hora que a gente estiver tirando esse material aqui, a barragem vai continuar. A gente está só crescendo, só aumentando a área de armazenamento. Então, nesse caso aqui do Timbó específico, você não precisava nem... a barragem já existe. É só a gente tirar o material de dentro. Então, precisa-se de mais tempo das máquinas, precisa-se de caçambas, para poder limpar, limpar totalmente essa área que está coberta pela lama e por essas plantas. Qual o nome dessas plantas, Lucas? Aningas. São as aningas, né? Elas só crescem onde existe poluição, fezes de animais. Enfim, vocês estão vendo aí a realidade de algo que poderia ser uma grande abundância, né? Cujas águas nunca faltem. Mas se houvesse responsabilidade dos nossos órgãos públicos. Recebemos aqui a visita do Carlos. Ele é proprietário aqui de parte desse leito do rio, né? E ele está protegendo a parte que passa dentro da sua propriedade com cercas, para que ninguém destrua a fauna, a flora. Óbvio que com a plantação, o rio tem que ser reflorestado, porque a plantação fornece oxigênio tanto para a raiz, na raiz quanto na parte externa. Então é muito importante reflorestar, é muito importante cuidar da natureza. E Carlos está conosco aqui, ele não é muito de falar, mas um cara que agradeceu muito agora pelo nosso trabalho. E é isso aí, Carlos. Muito obrigado. A natureza agradece. O povo da região também agradece o cuidado que você tem tido com o leito do rio Timbó. Que coisa maravilhosa. Que dia maravilhoso é esse. Deus nos abençoe. O que vocês estão vendo aqui são imagens exclusivas. Alô, Alex Silva. Olha as imagens exclusivas aqui da barragem do Timbó. Só aqui pelo canal da Gazeta Popular e a Nordeste TV. O que é isso aí? O que é isso aí? Bem, nós já estamos aqui na barragem do rio Timbó A barragem está sendo esvaziada Perceba a cor da água, né? Água muito suja devido à lama Enquanto isso, os trabalhadores vieram de repente ver aí Na sacola aí, levanta a sacola aí Olha aí, ó Olha lá, cadê os peixes? Cadê os peixes? Cadê a traíra? Deixa ela ir embora não, deixa ela ir embora não Tem não, né amigo? Só em maré, né? Olha aí, pegaram essa traíra aí Já estão devorando ali com cerveja Olha aí, ó Muito bem, parabéns Vocês estão ligados aqui na TV Nordeste? É Obrigado aí, meu amigo Se divirtam, se divirtam, vocês merecem Valeu, obrigado Siga lá Então aqui só para mostrar para vocês, gente Ó Essa vegetação, né? A vegetação, ela vai crescendo Ali tem um senhorzinho pescando ali, ó Tá vendo? Um choque, como eles dizem, né? Eles estão pescando E a ideia é limpar toda essa parte, né? De repente, dois metros de profundidade Para poder melhorar a captação da água Ali você tem a tubulação Vamos chegar lá, Tiago Você vê que é uma barragem muito antiga, né? Mais de 40 anos de existência E aqui eles estão Essa parte aqui é a parte da captação da água Aqui, ó É muito importante O cuidado O zelo O zelo O cuidado Porque essa água É algo assim maravilhoso Essa água vem abastecendo diversas cidades As nascentes Os mananciais É providência divina É providência de Deus Eu sei que algumas pessoas não acreditam Mas respeite aqueles que acreditam E nós somos daqueles que ainda Acreditam no Eterno No Todo-Poderoso No Criador do Universo Não acreditamos que Tudo isso aqui é obra do acaso É obra do Big Bang Ah, foi uma explosão E as coisas foram se evoluindo Quem quiser acreditar nessa teoria, né? Que acredita Nós acreditamos que existe um ser maior Um ser supremo Criador do Universo Que Ele nos deixou nesse mundo Para a gente administrar da melhor forma Aquilo que Ele deixou aqui No caso A natureza A flora A fauna Isso aqui é um presente de Deus Para que o homem respeite Para que o homem zele Para que o homem cuide Para que essa água não venha a faltar Em nossos reservatórios É isso aí, querido Você está acompanhando tudo Sempre aqui São imagens São imagens exclusivas Pelo canal da Gazeta Popular Vamos divulgar Vamos cobrar dos nossos gestores Uma limpeza Uma limpeza total Cuidado com a natureza Com a fauna A flora As nascentes aqui Que tem abastecido as cidades Da região A Grécia São imagens exclusivas O meu amigo Júnior Bezerra Imagens de drone Você está acompanhando Conosco aqui Pelo canal da Gazeta Popular Do Rio de Janeiro E a Nordeste TV Faz as imagens lindas aqui Leva lá perto Aquele pescador Por favor, Júnior Aquele senhorzinho Que está lá Um choque Nós estamos aqui Na barragem de captação Do Rio Timbola Se não fosse esse comitê aí Da APA Piquiri UNA Com certeza Essa limpeza Não teria sido possível Mais uma vez Agradecemos ao comitê Mais uma vez Agradecemos Ao prefeito Fernando De Espírito Santo Todos que estão envolvidos Nessa limpeza As prefeituras Das demais cidades Que tiveram a consideração De mandar a caçamba Meu muito obrigado Está valendo a pena Com certeza Os resultados virão Agora Mês de outubro Novembro Verão Vem aí E com certeza Voltaremos aqui Para mostrar A captação Dessas águas Sempre Sempre Por este canal Que veio Para ficar Eu estou com o Sr. Francisco Ele mora aqui Há 40 anos Sr. Francisco Fala para a gente O que está acontecendo aqui A sua tristeza A sua indignação E a sua Cobrança Nesse exato momento Rapaz A gente Não é eu não Acho que é a população Geral Em geral Um sofrimento Desse aqui A água mais cara Que tem aqui No Rio Grande do Norte É a da gente E hoje a gente Vem assim Vem uma situação dessa Isso é uma tristeza Uma sujeira total Sujeira total A gente Sabe tratado Como indigente Como um porco Ou com um bicho qualquer Isso é uma água Dessa é para boi Boi búfalo Lá do Pantanal Do meio do mundo É água Para os boi búfalo Do Pantanal Pantanal Com certeza Isso é água Para ser humano Beber Uma nojeira dessa Mas ela está merecendo Voto a governadora Rapaz Para mim mesmo Eu não voto com ela não Nessa gestão dela Eu não voto com ela não Não adianta Eu estar mentindo Agora se Eu vi tudo Tudo certinho Assim é de pronto Tem condições de a gente votar Né Graças a Deus A gestão do prefeito A primeira foi boa demais Essa está sendo ótima E eu não tenho o que dizer Dele não Do prefeito Para mim ele é nota 10 Fernando Teixeira Para mim nota 10 Com certeza Porque onde eu me escondo É onde Não vou Agravar Onde eu vivo Onde eu convivo Apesar de Quase 40 anos Que eu trabalho aqui E trabalho fora Graças a Deus Mas convivo aqui Eu devo dar valor O pessoal Do meu lugar O nosso prefeito Fernando Teixeira E Jesus Que potreja ele Que ilumina os caminhos dele Comode ele ser Mais Ser um 10 Para mim é nota 10 Pronto E muito obrigado E Jesus Favoreça todos vocês Muito bem Depoimento aqui De um trabalhador rural De alguém que desabafa Com muito respeito E que deve ser Acatado Porque é um Brasileiro Que luta dia a dia Para sustentar Sua família Seu povo Sua prole Nós não somos Não devemos ser tratados Dessa forma Como búfalos Com certeza Com certeza Só no Pantanal Essa lama E eu quero que Nossos governantes Ajudem Aluminem os olhos Os caminhos dele Que ele Sempre faça alguma coisa Pela população Porque as coisas Estão imorais Estão um caso sério Muito obrigado Viu Ilumina os caminhos Que essa pandemia Miserável Acabe também Que a gente Que tudo melhore Muito obrigado E eu agradeço Pela sua palavra Leandro acabou de chegar Com a caçamba Essa caçamba Está vindo de onde Leandro? Essa caçamba Está vindo Da cidade de passagem RN ali Certo? Vem também ajudar Aí A essa obra aí Da Caerne Que precisa Necessita Tendo em vista Que a lama Está tomando de conta A população Não estava bebendo água Estava bebendo lama Só que está sendo tratada Pela Pela Caerne Mas aí Nós já Retiramos aí Dois rios Esse daí Já vai para o terceiro Certo? A caçamba de Espírito Santo O prefeito Disponibilizou Já faz bastante dias O prefeito Dixo Júnior Teve a disponibilidade De mandar Certo? Para Poder Fazer o pouco Que a gente Pode fazer Para Porque a caçamba Ela estava em manutenção A de passagem Estava em manutenção Que chega um tempo Que o prefeito Ele dá manutenção Nos carros O importante que chegou agora Que veio agora Veio para ajudar Ajudar Vamos ajudar Prefeito de Vázia Das outras cidades Santo Antônio Vamos chegar junto aí Vamos ajudar Tem muita coisa Pela frente Muita gente Não está valorizando Nesse exato momento Só vão valorizar Quando começar a faltar água Em setembro, outubro e novembro Né? Mas Agora estão ligados em política Aquela coisa toda Bolsonaro, Lula Mas não estão se preocupando Com a água Acorda povo É o mais importante né? Sem água Não temos como viver né? E a água Que a gente recebe Em passagem Infelizmente é essa Sendo tratada Da forma Eu acho que O máximo de tratamento Para chegar limpa Porque Aqui a gente não aguenta O odor né? Porque infelizmente A lama tomou de conta Eu fiquei sabendo Que há mais de 40 anos Que nunca foi limpo Então O prefeito lá Dixo Juntos Se disponibilizou De mandar Pelo menos a caçamba Para poder Retirar esse material Para outro lugar Muito bem E a gente vai sempre Acompanhar Mostrar E Agradecer Aqueles que estão Ajudando aqui Na limpeza do rio Timbó Então gente Nós estamos agora Aqui na barragem Do rio do salto Vocês viram Os equipamentos Antigos né? 41 anos 41 anos De barragem Barragem Muito antiga É A limpeza foi feita Como mostram as imagens Está aí a limpeza Acredito que agora Dá para se fazer Uma captação Bem maior Do que antes Já vai melhorar Bastante E aqui nós queremos Agradecer a todos Que participaram Dessa limpeza Que Deus abençoe Mas não vamos Nos contentar Com Com o resto Não vamos nos contentar Com um equipamento Desse enferrujado Aqui Tiago São equipamentos Que nem Nem se existe mais Gente Olha só a chave aqui Para abrir as comportas Lá embaixo Olha lá É Aqui ó A ferrugem comendo São equipamentos Antigos Não tem condições Não tem condições Essa barragem Está trincada Aqui atrás Então não dá Para se contentar Com Essa situação Caótica Que nós estamos Vivendo aqui Na região Agreste Potiguar Por enquanto Ficamos por aqui Ficamos por aqui Mostrando o choro Do Rio Timbó Ficamos por aqui Com essa poesia Do meu amigo Poeta Cantor Compositor André de Oliveira De Belo Horizonte Chora o Rio Timbó Quem dele tem dó Tá morrendo de sede Neste agreste nordestino Nem forças Para o desatino Este infeliz tem O socorro De onde vem Eis uma pergunta Sem resposta Descansar Em qual encosta Em costas Não há No tom Maladacá Se foi No último Mugido do boi E o rio do salto Nele Não há sobressalto Corre tênue Filete Da espessura De um estilete Sem forças A rolar Chegará Um dia ao mar Eis Uma voz Se levanta Numa indignação Santa Veio pra denunciar O desgoverno Desgovernará E abrirá Novos horizontes Enquanto este Nada fez Marcos Pontes Versos Do poeta André de Oliveira Belo Horizonte Do poeta